Vocês precisam acreditar em mim, eu não matei ninguém, quem matou foi ela, ela é uma assassina. Para de repetir o que eu digo. Osmar Menino, deixa seu. Grupo Abordagem Teatral apresenta A Favorita. Dias 2, 3 e 4 de abril, no Centro de Cultura João Gilberto, às 20h. A Favorita, você não pode perder.